Eu não aprendi a fazer uma análise ergonômica. A maioria dos meus alunos que passaram por este processo acadêmico saem, pegam seus diplomas sonhados, mas na vida real, na prática, não conseguem trabalhar, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer uma análise ergonômica. Chega no cliente, nem chega, na verdade. Muitos não aceitam os primeiros trabalhos porque passaram, estudaram oito anos da vida, ou seis, oito anos, e não conseguem ainda fazer. E isso é muito assustador, muito assustador. E eu tenho as minhas teorias do porquê que a gente, mesmo passando por todas essas etapas acadêmicas, de longas horas, de muitos anos, mesmo assim a gente não sai sabendo fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é o nosso feijão com arroz da ergonomia. A maioria dos professores de graduação, de pós e da academia, eles não atuam na prática com isso, com a ergonomia. Eles são professores. E não tem nada de errado nisso. É uma profissão digna, maravilhosa, respeito, também sou professora. Só que quando o professor, ele está só inserido no meio acadêmico, inevitavelmente ele vai perder a mão da prática. E como que eu vou ensinar a fazer uma análise ergonômica do trabalho se eu não faço, se eu não atendo empresas, se eu não tenho clientes, ou se faz dez anos que eu não atuo, que eu fui para a academia, me apaixonei, estou me dedicando. Reforço milhões de vezes. Não estou criticando, não tenho nada contra, só estou expondo a minha opinião do porquê que muitos profissionais fazem um curso, uma pós e saem sem saber fazer uma análise ergonômica do trabalho. A maioria tem medo de compartilhar abertamente. E ainda, infelizmente, aqui estamos para falar verdades, infelizmente a grande maioria tem medo de formar concorrentes. Gente, quando eu ouço isso assim, e os alunos me compartilham, falam isso para mim. Débora, eu fiz um curso, parecia que o instrutor segurava as informações, não queria compartilhar. Fazia uma pergunta, assim, rolava para responder e escumei as palavras. Cara, não aconteceu só comigo, acontece com muitas pessoas, com a maioria. E quando eu escuto isso, dá vontade de chorar. Por quê? Temos cinco milhões de empresas no país. Cinco milhões. Para um pingo de profissionais que trabalham com ergonomia. Tchau. Tchau. Tchau.